Olá, estamos chegando com mais uma edição do Dia de Campo na TV, seja muito bem-vindo. No programa de hoje você vai conhecer as novas variedades de mandioca desenvolvidas pela Embrapa. As cultivares de mesa e para uso industrial apresentam mais resistência às principais doenças da cultura e maior teor nutritivo. Você também vai ficar por dentro das novidades da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros na Agência Embrapa de Notícias e conhecer uma publicação especial que separamos para você no quadro Minuto do Livro. E no quadro, Repórter em Campo saiba como fazer a irrigação em macieiras e garantir produtividade nos pomares. Acompanhe! O consumo da água pela macieira é influenciado principalmente pela temperatura, radiação solar global, déficit de pressão e vapor e umidade relativa do ar. Além disso, diferenças no tamanho e na forma das copas causam diferenças significativas na transpiração e na eficiência. Os solos da região sul do Brasil, nas áreas onde se cultiva macieira, são predominantemente latossolos, com textura argilosa de ocorrência nas regiões de vacaria. Estes solos, em função de suas características, apresentam alta capacidade de retração com a perda de umidade. Nós estamos aqui numa área implantada de macieira com irrigação, desde o início da implantação do pomar, visando obter melhores resultados em função da disponibilidade de água, uma vez que em diversos momentos do ciclo vegetativo da planta, ocorrem períodos de falta de água. Justamente esses períodos acabam complicando a vida da planta, tendo um menor desenvolvimento. Uma grande diferença que se tem entre área irrigada e não irrigada de macieira, é que na área irrigada, tem-se mais número de ramos do que área não irrigada. Aqui vemos a área não irrigada, onde temos uma série de espaços sem ramificação, o que significa perda de produção. Um dos pontos mais importantes para utilizar um sistema de irrigação é fazer o monitoramento correto, quando será necessário usar os equipamentos de precisão, como a tensometria, onde diariamente é feita a leitura do solo. Para definir a necessidade de água através da irrigação, se usa tensiômetros. Esses tensiômetros, que são nada mais do que hastes com a cápsula porosa no final, medem a necessidade de água que o solo apresenta. Eles são instalados em diferentes profundidades, por isso tem diferentes tipos de tensiômetros. E através de um equipamento se mede qual é a tensão de água no solo. Aqui a gente tem tensiômetros instalados e através de um equipamento, que é o tensímetro, se faz a avaliação da necessidade ou não de irrigação. Aqui nós vamos colocar agora o tensiômetro, ele está zerado, não tem nem leitura nenhuma. E já temos aqui a leitura de 13, quase 14 bares, que significa que nós precisaríamos já nesse momento de entrar com a irrigação. Então em função desta leitura se define a necessidade ou não de irrigação. Essas leituras são feitas diariamente e permitem ao produtor ou ao técnico definir quando e qual a quantidade aplicar. Qual é essa profundidade? Nós temos aqui na profundidade de 20 centímetros, nós temos em diferentes profundidades. Aqui, esta leitura aqui de 13,7, 13,8, indicam já a necessidade, significa que o solo já está seco. Para definir a necessidade de irrigação do pomar, se utiliza diferentes tensiômetros, sim, em diferentes locais do pomar, onde a partir da média desses tensiômetros se define a quantidade e o tempo de irrigação. Para avaliação do efeito da irrigação e da fertirrigação na cultura da macieira, foram instalados pomares com sistema de irrigação localizada por gotejamento, sendo utilizadas duas mangueiras, uma para aplicação da água de irrigação e uma para aplicação dos fertilizantes via fertirrigação. O que se observa é, se compararmos esta área irrigada com uma área não irrigada, esta área aqui apresentou muito maior crescimento vegetativo, as plantas tiveram maior altura, maior número de ramos, maior crescimento e, posso dizer até que antecipação de colheita, é porque praticamente ganhamos um ano de cultivo ao aplicarmos essa tecnologia. Junto com a irrigação, podemos também fazer adubação via fertirrigação, ou seja, utilizar o sistema de irrigação para fornecer nutrientes via água de irrigação. Esse aspecto favorece porque traz economia, uma vez que todos os gastos relativos à aplicação do fertilizante via solo podem ser minimizados pela aplicação direta do fertilizante via água. Logo após o término de um período de chuvas, a água armazenada no solo é utilizada por um determinado período, de modo que somente ocorrerão deficiências hídricas após uma redução da água do solo. Desta forma, as deficiências hídricas podem contribuir negativamente para a produtividade e qualidade do sistema produtivo da macieira. Os resultados que a gente tem mostram que a irrigação, principalmente em anos de seca, favorece que o fruto tenha um maior tamanho e uma melhor coloração, ou seja, a película da fruta é mais vermelha. Uma das vantagens de ter uma área irrigada é a produção. No primeiro ano, a produção é bem superior à área não irrigada. Os dados mostraram que chegarmos até 80% a mais de produção para o primeiro ano de produção, ou seja, a produção na área não irrigada variou entre 2 a 3 toneladas, enquanto aqui variou de 15 a 17 toneladas. O que é extremamente interessante para o produtor, porque esta primeira produção já apaga o sistema de irrigação. Além dos outros benefícios, de maior aquecimento, maior estabilidade da planta, maior estrutura de formação da planta, que vão beneficiar ao longo do ciclo vegetativo. A região centro-sul tem grande importância na produção brasileira de mandioca, sendo o Paraná o segundo maior produtor. Por isso, em parceria com instituições públicas e privadas, a Embrapa intensificou as pesquisas na região e desenvolveu duas variedades de mesa e uma de uso industrial. Saiba mais sobre os usos da mandioca na nossa primeira reportagem. Rica em carboidratos e fibras, a mandioca está em evidência na cozinha de chefes e culinaristas de todo o país. É considerada por muitos como a maior representante da gastronomia brasileira, uma vez que está presente de norte a sul do Brasil, nas mesas de todas as classes sociais. Tem sido consumida cada vez mais por pessoas preocupadas com a saúde e a estética e se tornou também a alternativa de carboidrato para os celíacos, portadores de intolerância aguda ao glúten. A mandioca é um alimento extremamente energético, possui fibras, que são substâncias essenciais para o funcionamento saudável do trato gastrointestinal, atua também na saciedade. A mandioca também tem uma boa quantidade de cálcio, que é um mineral importante na formação de ossos e dentes, atua diretamente em um processo de coagulação sanguínea, regulando o ritmo cardíaco. Também tem vitamina C, que é uma vitamina essencial no sistema imunológico, além de melhorar a absorção do ferro e atua também na saúde da pele. Tem vitamina B9, que é uma excelente vitamina, chamada B9, que promove a formação do tubo neural nas crianças, na formação do feto durante a gestação. E, além de tudo, ela é isenta de glúten e também pode ser consumida pelos portadores de doenças celíacas. Então, a mandioca é um alimento muito versátil, além de ser barato. Ela pode ser consumida de diversas formas, dentre elas cozida, em forma de purê. E ela também dá origem ao polvilho, à tapioca e à farinha, que, por sua vez, vai servir de base para a produção de massas de pães, bolos e pizzas. A mandioca recebe inúmeros usos na área industrial, onde a fécula, também conhecida por amido ou goma, e os amidos modificados são matérias-primas para produtos diversos. Desde 2015, produtores e consumidores de mandioca do centro-sul do Brasil têm três novas variedades de mandioca à disposição. A BRS 396 e a BRS 399 são as primeiras variedades de mesa da Embrapa destinadas à região. Já a BRS CS 01 é a primeira da empresa para uso na cadeia industrial do centro-sul. Quais as principais linhas de pesquisa da Embrapa Mandioca e Fruticultura para a região centro-sul? A gente aqui veio para cá, para o centro-sul, uma região extremamente importante, tanto na produção quanto no processamento de mandioca, através de uma demanda da cadeia produtiva. E a principal delas realmente é desenvolver novas variedades para disponibilizar para os agricultores que fossem produtivas, estáveis na região, com alto teor de amido, no caso da indústria, com alto teor de amido. E resistente às principais pragas aqui da região. E começamos esse trabalho. Na mandioca de mesa, nós estamos desenvolvendo um trabalho mais diferenciado. Nós trabalhamos mais na linha das biofortificadas. Então, no caso das variedades que nós já lançamos, são variedades de polpa bem amarela. E acompanhando essa coloração diferenciada, também as questões que são importantes para a mandioca de mesa, que são cozimento rápido, um bom período que ela fica durante o ano cozinhando, o sabor diferenciado, o sabor superior, e também o padrão de massa, que vai permitir que ela seja consumida de várias formas. Não só como cozida, mas também processada, para fazer salgadinhos, bolos e outras coisas mais. Então, a gente vem trabalhando nessas linhas aí. E nós já lançamos para a mesa, já duas variedades até o momento, que são a BRS 396 e BRS 399. E para a indústria, nós já temos um lançamento feito em 2016, que foi a BRS CS 01. Quais os próximos lançamentos? O trabalho agora está focado, mas em qual direção? Nós estamos trabalhando para dar mais opções ainda, lançar novas variedades, de forma que elas atendam todas as regiões aqui do centro-sul. Em linha geral, o que a gente tem trabalhado muito forte é na precocidade, nas matérias precoces, que a gente tem trabalhado nessa linha. E também outra linha muito forte que a gente tem trabalhado é o plantio direto. Então, esses materiais devem vir para somar nessas duas linhas, principalmente, na precocidade e para o plantio direto. Os trabalhos de pesquisa liderados pela Embrapa, no centro-sul, se justificam. A região tem grande importância para a produção de mandioca. De acordo com dados de 2015, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, somente o sul e o centro-oeste são responsáveis por 32,13% da produção brasileira, reunindo alguns dos principais estados produtores do país. Paraná, segundo colocado, Rio Grande do Sul, sexto lugar, e Mato Grosso do Sul, nono. Apesar de concentrar as indústrias responsáveis por quase 100% da produção brasileira de fécula de mandioca, a produção de raízes no centro-sul baseia-se em poucas cultivares plantadas em grandes áreas. A fécula de mandioca industrializada é quase toda consumida internamente. O trabalho de melhoramento genético é desenvolvido em duas frentes. Uma, para atender ao desejo do consumidor por cultivares que tenham bom sabor, fácil cozimento e não tenham fibras. E outra, para atender à demanda da indústria, que precisa de alto teor de amido na raiz, que influencia diretamente no rendimento industrial e no custo de produção. Há mais de cinco anos, a nossa empresa abriu as portas e recebeu com muitos bons olhos e com muita alegria um convite de parceria com a Embrapa. E nós, ao longo desses anos, viemos investindo, acompanhando, apoiando esses investimentos em pesquisa que a Embrapa veio fazendo na nossa região. E, para a nossa alegria, isso vem aparecendo os resultados. A Embrapa já lançou, no ano passado, uma variedade apropriada para a nossa região e tem aí muitos outros materiais para serem lançados. E isso, felizmente, está tendo um reflexo dentro das outras indústrias que estão aderindo, estão apoiando financeiramente as pesquisas por parte da Embrapa. Numa ansiedade muito grande por isso que vem vindo aí, e que possa trazer para nós um poder de competição, uma competitividade e uma produção maior, maior renda para os produtores e maior mercado para as indústrias. Um exemplo disso foram os testes realizados com a variedade BRSS01, que performou muito bem no campo em termos de experimentos, aonde que, com menos de um ano, ela conseguiu obter mais de 90 toneladas por alqueire. Isso, sem dúvida, é um marco para a nossa indústria e estamos acreditando muito fortemente nesse potencial dessa variedade, tão quanto de outras variedades também estão sendo testadas. As novas variedades de mandioca de mesa BRS396 e BRS399 da Embrapa têm polpa amarela, maior teor nutritivo e são mais resistentes às principais doenças da cultura. Na segunda reportagem, saiba um pouco mais sobre elas. Acompanhe. As mandiocas de mesa BRS396 e BRS399 foram desenvolvidas pela Embrapa Cerrados, sediada em Planaltina, no Distrito Federal. Essas variedades de mandioca de mesa recentemente lançadas pela Embrapa apresentam como grande vantagem a elevada produtividade de raízes, precocidade, ou seja, elas produzem em um tempo bastante curto, a coloração da polpa das raízes amarela, ou seja, elas têm maior quantidade de beta-caroteno nas raízes. Além disso, elas têm uma arquitetura favorável aos tratos culturais, porque elas tendem a ramificar mais alto, elevada resistência às principais pragas e doenças da região e o principal para o consumidor, que é um baixo tempo de cozimento. Eu achei ela bem saborosa, macia e com uma consistência muito agradável. E você? Você também experimentou a mandioca? Aham. O que você achou? Eu achei ela gostosa. É? Vai experimentar mais? Vou. E você também experimentou? Eu achei muito saborosa a mandioca. Tá aprovada? Tá muito aprovada. Muito boa a mandioca, entendeu? Eu, inclusive, moro no... Nasci no estado do Goiás, entendeu? Que tem a criação da mandioca também. E já morei em vários estados brasileiros, hoje estou morando em Recife. Estou chegando aqui agora no Paraná hoje e tive a oportunidade de comer essa mandioca aqui, que é maravilhosa mesmo, entendeu? Conzida por dentro e crocante por fora. Para quem bota a mão na massa na cozinha, a facilidade para descascar e o reduzido tempo de preparo são vantagens importantes. Ela é muito mais rápida. A outra que a gente cozinha leva de 40 a 50 minutos para ser preparada. Essa com 22 minutos, ela já está cozida no ponto para a gente soltar. E o que isso facilita aqui no trabalho de vocês? A gente é muito bom, muito interessante. E fora a qualidade, né? O cliente também, né? Que é mais rápido, né? E mais gostosa. Ela tem uma textura muito gostosa, muito boa mesmo. Com relação à maciez? Boa, demais até. Até para a gente cozinhar e para a gente fritar. Fica uma delícia. Quer dizer que o trabalho, então, fica facilitado e o resultado é bom? Para muito. Para a gente adiantou muito. Graças a Deus. O desenvolvimento das variedades começou em 2010. Na ocasião, uma coleção de híbridos do Programa de Melhoramento da Embrapa Cerrados foi levada para os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, que mantém um campo avançado na Embrapa Soja, em Londrina. O trabalho foi feito em conjunto com a Embrapa Agropecuária Oeste e a Embrapa Produtos e Mercado, localizadas em Dourados, Mato Grosso do Sul. Após o processo de avaliação, que contou com a participação de diversas instituições parceiras, os dois clones foram selecionados como os de melhor desempenho. Nas três safras em que foram avaliadas, a BRS 396 e a BRS 399 apresentaram produtividade de raízes superior às principais cultivares plantadas na região. Houve um aumento em média de 40% e 73%, respectivamente. Outra vantagem das variedades em relação a cultivar mais utilizada na região é a cor da polpa. A cor amarela tem a preferência do mercado de mandioca de mesa da região, enquanto a concorrente tem cor creme. Raízes mais horizontais, que facilitam a colheita e o despencamento, também favorecem o processamento, desde a lavagem e o descascamento ou despnicamento, até a embalagem a vácuo, que tem alto valor agregado. Para atender a demanda das indústrias de fécula dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, surgiu a BRS CS01. Saiba quais são as vantagens da cultivar, que é a primeira lançada pela Embrapa para fins industriais, agora na terceira reportagem. Para atender a demanda da cadeia produtiva de farinha e fécula por novos materiais com alta produtividade, elevado teor de amido e resistência às principais doenças, a Embrapa desenvolveu sua primeira variedade de mandioca para a indústria, voltada para a região centro-sul. Recomendada para os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, a BRS CS01 apresentou, no segundo ciclo de colheita aos 18 meses, produtividade até 93% superior às variedades hoje plantadas. A Tereus buscou, desde o início, junto com órgãos de pesquisa, variedades precoces, pelo motivo da região ter apenas uma variedade aqui, em desenvolvimento, que isso praticamente é 90% da moagem da Tereus hoje. É uma variedade de dois ciclos, há muito tempo já no mercado, que vem apresentando alguns problemas, já de doença e baixa produtividade. E desde 2014, quando nós começamos a montar os campos experimentais, vem aparecendo variedades já bem superiores a ela. No caso, até foi feito com a BRS CS01, que foi lançada o ano passado aqui pela Embrapa. Nós estamos multiplicando ela aqui também na região. Tem algumas outras variedades junto a ela, que vem se desenvolvendo igual ou até melhor em produtividade que a BRS CS01. Desde 2007, a Embrapa já avaliou mais de 2 mil novos clones de mandioca nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, em campos experimentais de instituições parceiras, como a Associação Técnica das Indústrias de Mandioca do Paraná, a TIMOP. Esse trabalho resultou na seleção do clone BRS CS01. Os objetivos foram, basicamente, obter uma cultivar que fosse resistente ou tolerante às doenças que ocorrem na região centro-sul, notadamente bacteriose, superalongamento e antracnose, que fosse produtiva e precoce. As lavouras, quando eu digo precocidade, quero dizer o seguinte, As lavouras de mandioca no centro-sul, elas são colhidas com um ciclo, por volta dos 12 meses, ou com dois ciclos, 18 meses em diante. E as cultivares que são plantadas nessa região, elas são normalmente colhidas com dois ciclos. Então, interessa aos agricultores ter cultivares mais precoces, que possam ser colhidas com ciclo. Isso porque dá maior flexibilidade em termos de época de colheita, né? E alguns agricultores são arrendatários, então, arrendam terra. Então, para essas pessoas, é interessante ter uma cultivar que possa ser colhida com um ou com dois ciclos, como é o caso da BRS CS01. O tempo que decorre no melhoramento de mandioca, do cruzamento até o lançamento, a disponibilização final da cultivar para os agricultores, é de 7 a 10 anos, o tempo necessário. No caso da BRS CS01, esse tempo foi de cerca de 6 anos, 7 anos. Nós fizemos os cruzamentos em 2009 e a cultivar foi liberada, foi registrada em 2016. A nova cultivar apresentou melhor cobertura de solo em relação às variedades mais usadas. Isso permitiu a condução da lavoura com menos capinas, resultando em redução de custos. Tem ainda bom porte, característica importante para o plantio mecanizado. Em relação às principais doenças da cultura, a reação da BRS CS01 foi similar à das cultivares atualmente em uso. A produtividade de matéria seca da BRS CS01, cujo principal componente é o amido, foi quase 50% maior no primeiro ciclo em relação às variedades mais plantadas atualmente. A BRS CS01 tem um porte semelhante ao das cultivares plantadas na região centro-sul, ou seja, um porte reto, manivas retas, hastes retas que favorecem o plantio mecanizado. Reação às principais doenças, bacteriose, superalongamento e antraquinose, semelhante à das cultivares mais plantadas nessa região, tem uma cobertura de solo ligeiramente superior a essas cultivares. E a questão da cobertura de solo é importante no contexto, porque diminui o número de capinas e isso diminui, consequentemente, o custo de produção da cultura. E se destaca dessas cultivares mais plantadas na região centro-sul, principalmente nos critérios de produtividade e na precocidade. Então, como eu já disse, as cultivares mais plantadas no centro-sul, elas são normalmente colhidas com dois ciclos, enquanto a BRSS-01 é uma cultivar precoce, que pode ser colhida já no primeiro ciclo. Isso é importante, porque dá ao agricultor flexibilidade quanto à época de colheita, consequentemente, possibilidade de obter lucros mais rapidamente. Quanto à matéria seca, a BRSS-01 também se destacou das cultivares mais plantadas, tanto no primeiro quanto no segundo ciclo. No primeiro ciclo, a média de matéria seca foi de 40% da BRSS-01, enquanto a média das quatro cultivares foi de 35%. No segundo ciclo, a BRSS-01 teve média de 36% de matéria seca, enquanto a média das quatro cultivares foi de 31%. E existe uma terceira medida que se obtém relacionando a matéria seca e a produtividade de raízes, que é a produtividade de matéria seca. Nesse quesito, a produtividade de matéria seca da BRSS-01 foi de 14 toneladas por hectare no primeiro ciclo e 21 toneladas por hectare no segundo ciclo. Enquanto a média das quatro cultivares foi em torno de 9,6 toneladas por hectare em ambos os ciclos. Essa questão da alta matéria seca, do alto teor e a alta produtividade de matéria seca é importante tanto para os agricultores quanto para a indústria. Para os agricultores, na medida em que o teor de matéria seca é levado em conta no momento da entrega das raízes, ou seja, os agricultores, mandiocultores, são pagos com base na quantidade de raízes que entregam e ponderado pelo teor de matéria seca. Uma necessidade da região centro-sul que sofre com a erosão do solo é o cultivo sob plantio direto. Nesse sistema, mantém-se a palha e restos vegetais de outras culturas na superfície, garantindo cobertura e proteção do solo. Confira os detalhes sobre o assunto na quarta e última reportagem. A mandioca é cultivada em diversos tipos de solo e, na região centro-sul, o sistema de preparo do solo que prevalece é o convencional, com uso de aração, escarificação e gradagens. Uma característica importante da BRS CS01 é o seu porte reto e a adaptação ao sistema de plantio direto. A técnica consiste em um conjunto de boas práticas na agricultura, com bom impacto na conservação e na promoção da qualidade dos solos e do ambiente. Já adotados em outras culturas no centro-sul do país, o plantio direto pressupõe a mínima movimentação do solo, somente no sulco para semeadura e plantio. Palha e restos de outras culturas são deixados na superfície, garantindo cobertura e proteção do solo, e o plantio é realizado no solo não revolvido. Além disso, o plantio direto prevê a diversificação de espécies, via rotação e consorciação de culturas. Dentro do trabalho de melhoramento de mandioca, para o desenvolvimento de variedades, uma das linhas que a gente trabalha muito forte, paralelamente ao desenvolvimento de sistemas de produção, como um componente importante do sistema de produção, as variedades como adaptadas ao plantio direto. O plantio direto é um sistema de produção relativamente novo para a cultura da mandioca, está em fase final de desenvolvimento, e a variedade tem que ter o seu papel fundamental dentro desse sistema. Embrapa e parceiros estão estudando o plantio direto como alternativa para o cultivo de mandioca por tornar o sistema de produção mais sustentável, já que as perdas de solo por erosão são reduzidas expressivamente nesse sistema. Para nós que trabalhamos com amido de mandioca, isso vem atendendo muito a nossa necessidade. Por quê? Porque ela é uma variedade precoce, onde que numa região de pequenos produtores, como é o oeste paranaense, que muitas vezes o produtor necessita fazer a colheita com o ciclo, ela se adapta muito bem nesse sistema, e também, caso o produtor queira deixá-la para dois ciclos, ela é uma variedade também muito interessante para deixar para dois ciclos, visto que ela incorpora boa produtividade para o segundo ciclo, e não tem apresentado problemas de doenças e atratividade por pragas. Então, essa variedade é muito interessante para nós da indústria. Outra característica importante dessa variedade BRSS-S01 é que ela é um material que vem se adaptando bem no sistema de plantio direto. Aqui nós temos muito difundido o plantio direto para as outras culturas principais aqui na nossa região, que é soja e milho. Então, sobre a palhada do milho-safrinha, principalmente, ou aveia, ou então trigo, se faz o plantio direto, e esse sistema de plantio direto tem várias vantagens com relação ao plantio convencional, principalmente na questão de conservação de solo, e a variedade BRSS-S01 se apresentou muito eficaz nesse sistema de plantio. Então, isso foi muito gratificante para os agricultores e, por consequência, para nós que representamos as indústrias. Gostou do assunto de hoje e quer saber mais? Então, entre em contato com a Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, Bahia. O telefone é código de área 75-3312-8048 e pela internet no embrapa.br barra mandioca e fruticultura. E agora, na agência Embrapa de Notícias, fique por dentro das últimas novidades da pesquisa agropecuária feita no Brasil e no mundo. A alergia à proteína do leite de vaca é um dos problemas mais comuns da infância e atinge cerca de 350 mil pessoas no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Mas, com a ajuda do melhoramento genético, o setor lácteo começa a explorar esse importante nicho de mercado. Além de trazer benefícios ao consumidor, o litro do leite menos alergênico pode ser vendido, na forma de derivados, por até 4 vezes o preço do leite convencional. Uma fazenda no Cerrado registrou o recorde brasileiro de produtividade de trigo neste ano. O resultado foi alcançado pelo produtor Paulo Bonato da fazenda Santa Fé, em Cristalina, no estado de Goiás. O agricultor conseguiu produzir 8.388 quilos de grãos por hectare. A média nacional é de 2.800 quilos por hectare. Para alcançar esse feito, Bonato usou a cultivar da Embrapa BRS 254. Atualmente, 80% das variedades de trigo cultivadas no Cerrado são da Embrapa. O uso do milho e do farelo de soja na alimentação de galinhas é bem mais difícil na região do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Isso por conta de fatores como logística de transporte, custos de importação, chuvas irregulares e ataques de predadores nas lavouras. Para resolver esse problema, os pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma ração feita de moringa e mandioca, que pode substituir até a metade do milho e do farelo de soja na alimentação dos animais. A pesquisa mostrou que esses alimentos podem nutrir as galinhas de maneira muito semelhante ao milho e à soja. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as novidades da pesquisa agropecuária. Você já ouviu falar em chip de batata baroa? Então fique de olho na receita que vamos trazer para você agora no quadro Na Mesa. Confira! Olá! A batata baroa pode ser consumida de várias maneiras, entre elas em sopados, sopas, cremes. Mas você sabia que esse pequeno tubérculo pode virar chips também? O pesquisador da Embrapa, Nuno Madeira, vai contar para a gente um pouquinho dessa inovação dele. Nuno, como é que é que você faz chips de batata baroa? É muito simples, na verdade, é só cortar fatia e fritar. Então é também chamado fritas fatiadas, que o chips é uma palavra estrangeira. E o povo já fazia isso, na verdade a gente está só reproduzindo o que já é feito pelo povo de uma forma empírica. A gente vê de mandioca, de batata principalmente. De batata também, né? Batata chips. Agora você vai... É a batata baroa chips ou mandioquinha chips. Certo. E não tem problema nenhum ela pelo fato de ser o tubérculo, dá para fritar normalmente, né? Sim, 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 tranquilamente. Não precisa cozinhar antes, né? Tem alguns produtos, é recomendado, né? Como a mandioca, é recomendado primeiro dar um cozimento leve, para depois fritar. A gente já frita direto, porque ela é muito mais sensível, a estrutura dela é muito mais leve. Então dá para fazer a fritura diretamente, sem precisar cozinhar antes. Certo. Então mostra para a gente aí como é que é. É fatiar, né? É casca, pode tirar casca. Quando eu conheço a origem da batata baroa, quando a gente tem contato com os produtores e essa que a gente sabe que foi de um produtor idône, que não tem resíduos de agrotóxico, tá? Essa é o manejo agroecológico. Tem a questão da casca, né? E poder acumular um pouco mais dos produtos, principalmente os que forem mais assim de acumular nas cascas. Então, quando vem que a gente não sabe a origem, é recomendado descascar. É. Quando a gente sabe que ela é manejo orgânico, ou quando a gente tem origem, essa aqui eu sei onde foi produzida, que é um produtor criterioso. Eu faço com casca mesmo as vezes, exatamente. Bem lavadinha com aquela espumazinha que a gente usa para lavar a louça. E aí fica já bem limpinha, eu costumo fazer com a própria casca. Porque a minha casca contém muito nutriente, né? Contém nutriente, exatamente. E ela fica mais sequinha quando a gente faz com casca. Então você vê, com esse raladorzinho aqui assim, a gente vai fazendo e ela vai ficando essas fatiasinhas bem fininhas. E bem padronizada e tal. Claro, quem não tiver o ralador vai fazer aqui na mão, né? Então vai ter... Quem não tiver o ralador vai fazer aqui na mão. Então vai ter que ir aqui aos pouquinhos e ir cortando, mas é sempre mais difícil. Tem que ter a destreza e paciência. É. Para cortar mais ou menos do mesmo tamanho, né? Isso. Isso. Pelo menos assim, mas é difícil ir de cima e embaixo, né? É, pois é. Agora, a Embrapa desenvolveu recentemente duas novas variedades de batata barua, que foi a rúbia e a catarina. Essa que você está usando, qual é? Essa aqui é a rúbia. É a rúbia. A catarina também serve. Pode ser usada. Na realidade, você pode usar com qualquer outra... Qualquer variedade. Qualquer variedade, né? Aí você coloca, bota num salzinho, tempero, já vai direto assim? Vai só assim. Aí tem gente que gosta de lavar para tirar um pouco o excesso de amido. Por quê? Mas quando se lava, tem que deixar enxugar bem ou enxugar num pano de prato. Para não juntar gordura. É, isso. Para não ficar... Não, para não ter água, para não ficar salpicando muito no momento da fritura. Eu já frito desse jeito, sem lavar nem nada. Tá? Ótimo, então. E vamos fazer mais uma aqui. Faz mais um pouquinho, né? E depois vamos ali, porque o nosso óleo já está pré-aquecendo, né? É, tem um outro macete que é fazer assim, enviesado. Então a gente dá um ângulo nela para ela ficar mais sequinha, segundo alguns... Porque não dilacera tanto os tecidos da planta. Então quando a gente corta enviesado assim, ó, em ângulo 45 graus, ela não dilacera os tecidos da planta que são nesse sentido. Então ela fica mais enxuta na hora de fritar, não fica tão molhada. Olha, tá vendo aí? Para você que está aí do outro lado, é uma boa dica, hein? Aqui pronto, né? As fatiadas para a gente fazer agora levar para fritar. Aí o óleo tem que estar bem quente, né? Óleo bem quente. E uma recomendação para as crianças que estão em casa, não façam isso, né? Chame a mamãe para facilitar, né? Pois é, agora me diz uma coisa, Nuno. A batata baroa, ela estraga com muita facilidade, né? A gente reclama disso. Pois é, existe alguma dica, alguma maneira da gente conservar mais tempo? Com certeza, tem um macete que a gente aprendeu com a agricultura uma vez, ele deixa, deixava, e eu passei a fazer isso sempre, deixo a batata baroa, assim como a gente compra no mercado, não precisa tirar casca nem nada, deixa dentro de um pote desses, tipo esse pote de sorvete de dois litros, com água até a tampa dele, mergulhado, não precisa nem tampar para a gente olhar, dentro de um recipiente, né, esse de dois litros que eu utilizo, com água, dentro da geladeira, tá? No máximo, assim, uma vez por semana, trocar a água, porque ela vai ficando um pouquinho túrgida, assim, então a gente troca a água uma vez por semana. Eu já fiz isso de durar, assim, mais de 60 dias, para ter uma ideia. A gente chegou a fazer experimento isso lá com a colega Neide, mais de 130 dias de conservação. É uma chave para a gente que é dona de casa, né? Porque a gente compra, se não consome, logo. Se tiver preço bom, assim, aquela em geral está um pouquinho cara e tal, se encontrar com preço bom, pode comprar um pouco mais e manter dessa forma, porque ela pode se conservar por 60, 70, 80 dias, até mais que isso. Ó, e que bom, né? Na água gelada, dentro da geladeira, trocando uma vez por semana. Uma vez por semana, né? Ela cobertinha. Agora me diz uma coisa, a gente está olhando assim, parece que ela está molinha, amolece. No início ela fica, porque está bem fininha, né? Então ela está meio molinha. É. Mas já já ela vai começando a ficar consistentezinha, torradinha, crocante. Quando tira do fogo, ela fica... Bem crocante. Né? Hum! É só desgrudo algumas, né? Porque tem uma tendência de agarrar um pouquinho. É. Isso que realmente é uma boa opção para a gente fazer em casa, para filhos, né? Porque normalmente criança é meio mais chatinha para comer, mais... Tem um paladar diferenciado, né? Aham. Uhum. Então, tem que ficar atento. Porque aqui se der bobeira, ela está assim demorando, demorando. A gente pensa que ela vai demorar e tal. De repente ela passa. É questão de 20, 30 segundos, ela chega no ponto de... Já de retirar, né? Porque senão tem que ter cuidado para não queimar, né? Ah, tá. Hum! Carvalho. Pois é, né? E fica bonita, né? Assim a aparência dela. Fica, né? Sabor agradável, porque a batata barulha tem um gostinho bom, né? Eu sempre digo, além daquele gostoso da chips e batata, vamos dizer, aquele gostoso da crocância, do salgadinho e tal, etc. Essa, além de ter a crocância, o salgadinho, no caso, nós nem pusemos sal, não costuma nem sempre botar sal. Mas se puser, fica aquele salgadinho, olha como já está indo. É. Mas fica também aquele gostinho de batata barulha por baixo. Hum! Então é... Aí eu vou te pedir ali, eu chego a perto do pratinho. Olha como ela passa rapidinho. É, tem que ter cuidado mesmo, né? Porque senão... Ela adora rapidinho. Para não deixar queimar. Opa! Vamos arrumar fuzil. Vou baixar o fogo. Pois é, Nuno, então, nossa batata barulha chips já está pronta, né? Isso. E agora, se quiser, bota um salzinho. Às vezes eu boto sal, às vezes eu não boto, depende do que vai acompanhar. Quando é só um aperitivozinho, costuma colocar um salzinho. E sempre pouquinho, né? Só para quebrar o docinho da batata, né? Aquele contraponto bom, né? Salgado com doce. Docinho que a batata barulha tem, né? Aquele adocicadinho. É, né? Então, ó, fica bonita, né? Fica bem uniforme e tudo. Então vamos provar, né? Para ver aqui como é que é o gosto. Hum! Muito bom! Fica muito crocante, né? Olha! Uhum! Uhum! Fica bem crocante, né? Fica. Fica bem, gente. É isso aí. Você quer fazer sucesso na sua casa, principalmente com as crianças? Batata barulha chips. Ó, facinho de fazer e uma delícia. Até a próxima. E agora no quadro Minuto do Livro, conheça mais uma publicação com a marca Embrapa que separamos para você. A obra Plantas Aquáticas do Pantanal representa o primeiro guia de identificação de 246 espécies, muitas delas encontradas em outras regiões. O trabalho é resultado de uma extensa investigação de macrófitas aquáticas descritas sob os aspectos de morfologia, ecologia, importância e distribuição geográfica. Para adquirir essa e outras publicações, basta acessar o endereço eletrônico da Livraria Embrapa. Embrapa.br barra livraria. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a outras reportagens, acesse Embrapa.br barra dia de campo na TV. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.